Bem, estamos aqui na Cachoeira da Água Branca, em Liga Bela, São Paulo. Seguindo pela filha aqui, vamos chegar até a Cachoeira da Água Branca. E aqui está a Cachoeira, a Bela Cachoeira. É uma piscina natural, forte para dar um nadão. Aqui é a Cachoeira da Água Branca. Que delícia no Cachoeira. Aqui está a Cachoeira da Água Branca.